Oi, tudo bom? Mico, tá tudo bem? No Brasil eu já acho que não, né, gente? Brasileiro não tem um minuto de paz e mais único com vocês não tá nada bem. Mas no difícil de focar de hoje, gente, vamos receber aqui, sabe quem? Uma convidada, que na época, o cancelamento não era nem cancelamento, tá, gente? E já foi cancelada diversas vezes, gente, ela quase faleceu estudando. A menina foi pra estudar por conta de um vestido rosa que quase faleceu. De quem eu estou falando? Geise Arruda, gente! Ela que tem o nome de planta, gente. Geise Arruda é a convidada de hoje, junto também com a comediante Giovanna Fagundes. Meninas, o programa de hoje tá imperdível, então roda a vinheta! Bom, gente, tá começando o difícil de focar. Oi, Geise! Tudo bom? Tudo bem? E você, querida? Tudo bem! Olha, você é de uma época, né, que ainda não se usava muito o termo cancelamento, né? E aquilo já era um cancelamento, né? Sim, eu sou, assim, a pioneira do cancelamento. Eu tô lá do comecinho dos cancelados. É, você viveu esse cancelamento, né, que foi o real, né, que você ali quase apanhou, né, no caso. E o virtual também, né? Qual que dá mais medo, o virtual ou o real? Caramba, assim, primeiro foi o físico, né, que foi na faculdade, onde eu fui hostilizada por mais de 3 mil alunos na Uniban. E depois foi pra internet através do Orkut, né, o nosso saudoso velho Orkut. E foi bem intenso, assim, foi o dia mais triste da minha vida, sem sombra de dúvidas, mas que hoje me traz coisas boas. Eu não olho mais aquele dia com um olhar triste, eu olho com um olhar de gratidão. Tudo que você transformou o seu cancelamento em uma oportunidade, foi vendendo um vestido rosa. Deveria ter feito uma marca, uma coleção sua de vestido rosa. Sim, eu lancei coleção de vestido, eu lancei coleção de cosméticos, eu comecei a usar o rosa como marketing. E hoje eu já uso outras cores, mas teve uma época que eu só usava rosa, os contratantes exigiam que eu fosse de rosa. É uma marca, viu? Meu Deus, eu não aguento mais roupa rosa. Mas acredito que eu tive esse start quando eu percebi que as pessoas tinham interesse e elas me procuravam. Então, eu falei, poxa, ao invés de ser aquela moça que foi hostilizada, eu posso me tornar uma mulher empoderada. Eu posso, sim, representar a liberdade de expressão da mulher de ir e vir, de usar uma roupa sensual e não ser molestada ou assediada em lugar nenhum, em hipótese alguma. E eu comecei a falar, poxa vida, eu sou uma voz, não vou me calar. E hoje eu falo e defendo as mulheres com unhas e dentes. Você lembra qual foi o seu primeiro trabalho depois lá do negócio que aconteceu na faculdade? Lembro. Meu primeiro trabalho grande foi a minha revista sexy, em 2010. Eu posei no Uruguai, com o Tadeu Leste. Então, eu já posei nua, logo em seguida eu fui pra Fazenda. Eu fiz algumas campanhas publicitárias também, mas foi a revista. Eles pagam bem pra pessoa posar nua? Eu tenho muita vontade. Olha, eu acho que você vai arrasar, mas as revistas faliram. Então, a gente tem que pensar no plano B. Não tem mais revista. Eu queria pra revista em si. Então, as revistas faliram. A internet faliu as revistas, na verdade, né? Infelizmente, os grupos de WhatsApp. Hoje a gente tem conteúdo adulto com muita facilidade. Há 10 anos atrás, se pagava bem. Ainda bem que eu aproveitei pra mostrar a minha rodinha, porque agora ela não vai rolar mais. Dos casos, assim, de cancelamento que tiveram na internet, você se identificou com algum? A gente toda semana tem uma pessoa cancelada na nossa sociedade, né? E a gente tá tendo agora o Big Brother, que é uma prova viva disso. Muitas pessoas foram canceladas e deram a volta por cima e são exemplos disso. Tem uma que é a Boca Rosa, a Bianca Andrade. Ela foi muito cancelada e hoje ela tá super bem. A Anitta também é cancelada toda semana e descancelada na semana seguinte. Eu acredito que é a forma que você olha o cancelamento. Você não pode ficar... Ai, estou cancelada. Minha vida acabou. Não. É uma fase como tudo na internet. Agora você está cancelada. Pode ser que semana que vem você já não esteja. Então não se desespere um dia de cada vez. É, mas não é só esse prazo de uma semana que você deu, não, tá? É bem mais tempo, né? A pessoa fica cancelada durante meses até voltar. Depende do que a pessoa fez, né? Lançamento de base. Nossa, as blogueiras quando lançam base tem que ficar preparada pro cancelamento. Lançar maquiagem gera muito cancelamento também. É, e muito dinheiro. Eu acho que é um mercado bem lucrativo. Outro assunto que deu muito o que falar na internet também foi a cirurgia que você fez, né, Geise? Que você transformou a sua couve-flor numa florzinha. Foi, maravilhoso. Esse título ele bombou em todos os sites. Teve milhões de acessos. Foi uma brincadeira minha com a jornalista que repercutiu. Eu fiz a ninfoplastia, pra galera que tá assistindo. É uma cirurgia muito séria e muito simples, na verdade. Não é um bicho de sete cabeças, como algumas pessoas pensam que é. Não, como que foi o pós? Na verdade, você corta os lágrimas. Não tem nada a ver com critores. É por fora. É externo. E é mais pela questão mesmo da aparência e da autoestima da mulher. Você faz te incomodar. Não vai interferir na sua saúde, principalmente na sua vida sexual. Mas você faz mesmo pra se sentir melhor. É que nem colocar um silicone. A gente não tem necessidade de colocar. Mas coloca que é pra ficar, né? Se achar bonitona, ficar legal. Mas muitas meninas têm essa curiosidade do pós-operatório. Anda de cadeira de rodas? Não. Sabe? Quanto tempo fica impossibilitada? É importante. É tipo as branquelas, né? Anda de cadeira de rodas. Assim, não. Não chega tanto. A repercussão é muito chatinha. Porque é um lugar abafado, né? Então, pra você infeccionar, é muito fácil. Você tem que estar sempre lavando. Deixar sempre livre. Literalmente, ali ao vento. Limpar e higienizar. É dois meses sem fazer absolutamente nada. Porque tem que esperar cicatrizar os pontos. E pra ficar, assim, zero, zero bala, né? Zero quilômetro. Tem dois meses. Perde a sensibilidade? Pelo contrário. Você aumenta a sensibilidade. Porque você tira o excesso de pele que estava ali. Então, você tira aquilo que estava sobrando. A borda da pizza, né? E o recheio fica melhor. Como que foi a sua primeira vez depois? Pós-coviver? Foi, assim, muito engraçado. Porque eu queria que fosse especial. E eu falei, ah, a gente tem que ser especial, né? E nem foi. Foi com um menino assim, X, que eu conheci e tal, na internet. Ah, mas estava bom. Porque eu precisava começar a poupa rodar logo. Então, foi. Olha, como você fala muito de sexo, né? Muito conteúdo sobre esse assunto de sexo, né? Que você produz. Eu queria saber se você se considera uma blogueira erótica. Sim. Eu gosto desse título. Acho bom. Acho muito mais legal, assim, você ser uma blogueira erótica do que, tipo, uma blogueira monta o look do dia. Acho mais chatíssimo montar o look do dia. É muito mais legal você falar de sexo. Ah, mas você pode montar o look pro sexo, não do dia pra noite, né? Que você pode montar esse look da madrugada. Eu adoro. Eu faço semanas de contos temáticos. Essa semana, nos podcasts, a gente tá falando sobre chocolate. Sobre a Páscoa. Então, tem a trança da quarta-feira, da sexta-feira santa, do domingo de Páscoa. Onde você pode passar o chocolate pra chupar. Então, muitas ideias. Sobre os ovos. Sobre os ovos de Páscoa. Sobre o coelho. Quanto tempo o coelho transa? É importante. Muita gente também quer saber. Sobre a cenoura. Eu costumo dizer que o ser humano, ele não fica sem três coisas. Isso é fisiológico. Comer, beber e transar. E dormir também. Vamos pro quarto, hein? Não tem aquela pessoa que fale, eu não quero, eu não gosto, eu não preciso. É mentira. É fisiológico. Em algum momento você vai precisar transar. É necessário, né? É, é importante, né? Pra aliviar, pra gente ficar com uma pele boa, igual a sua. É muito hidratante de sêmen isso aqui, minha querida. É muito hidratante que eu passo. Muito gel. Quanto tempo que você já conseguiu ficar sem transar? Ah, então. Quando eu fiz a minha cirurgia, a nifoplastia, dois meses. Por obrigação, senão não ia ficar, né? Claro que não, porque eu sou besta. E eu tenho também muitos acessórios. Que é uma dica pra mulherada agora na quarentena, que tá trancafiada em casa. Use os acessórios. Tenha o seu kitzinho, seus brinquedinhos na última gaveta. Que não é pecado, não. É bom. Você tem que ter o seu gelzinho, seu brinquedinho. Agora a gente vai pra um quadro aqui no programa. Que é o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Esse quadro a gente chama pessoas que estão começando agora. E que acham que a vida vai ser assim, tranquila. Não vai ser cancelada. Ninguém vai pegar no pé dela. E a gente vai dar uns conselhos pra ela. Tá bom? Tá. Hoje eu chamei aqui a Giovanna Fagundes. Tudo bem, Giovanna? Tudo bom, e você? Ah, eu tô bem também. Você deve estar maravilhosa, né? Achando que o cancelamento ainda não veio pra você, né? Ah, depende. Qual é o volume que se considera cancelamento, Jayse? Cara, essa pergunta é muito complexa, né? Sim. Mas acho que os haters quando começam a te ofender na internet. Seja no Twitter, no Instagram. Você começa a perder seguidores. Seus números de engajamento caem. Quando se torna uma mídia negativa. Aí é o cancelamento. Quando você tá na lama. É o cancelamento. Na carjeta. Depois de levar um pé na bunda. Tudo acontece, tudo de ruim. É, acho que cancelada não. Mas uns hate pesados já rolaram, assim. Uma perseguiçãozinha já. E o que você faz num momento desse? Ah, paga uma terapia. Ai, que rica isso, gente. Pagar uma terapia. Preciso de ter rica. Eu pego que é mais barato. Eu tomo um vinho que é pra... Ah, tem essa opção também. É bom não se manter sóbrio, né? Que daí você até esquece do que tá acontecendo. Ai, gente, eu desativo as redes sociais. A sério? É, o melhor caminho é desativar as redes sociais, sabe? Se as pessoas pararam de seguir, elas não voltam a te seguir, né? Então, eu acho melhor você desativar as redes sociais. Você não fica em contato com o que tá acontecendo. Mas você vai fugir? Isso pra mim é fugir. É, aí depois você volta com uma camisa branca. Você faz um negócio de desativar pra não perder seguidor? Aham, a gente desativa. Não só os seguidores, quanto as publis, né? Que é um pouco, não digo mais importante, mas tá bem ali juntinho. É o money, né? O faz me rir. Giovanna, um dos seus vídeos mais assistidos no YouTube é sobre o dia em que você deu o seu piscante. Você nunca deu o seu? Piscante? O que é dar o piscante? O que pisca? O que pisca é olho. Aí a gente começa a mapear o que são as possibilidades, né? Do que pisca. Anal. Acertou. Anal? Você faz anal? Você nunca deu o seu piscante, não? Ele não pisca quando você dá? Sim. E ele chora também de dor, né? É complicado. Bom, mas esse vídeo, que é um texto de stand-up, é porque eu sentia muita falta de ter mulheres no palco contando sobre como é a sensação de conceder o toba, entendeu? Porque é, como diria Sandy Júnior, um misto de prazer e agonia. Então, eu queria que tivesse um vídeo retratando esse momento e falando assim, gente, olha, dá uma chorada, dá uma chorada, mas também dá uma risada, entendeu? É um mix de muita coisa. É, eu nunca vi ninguém assim de stand-up, que eu acompanho muito, falar de dar o piscante, realmente. É um rama, inclusive, que a gente podia super investir em começar a falar. Aliás, eu adoro stand-up, sou muito amiga da Nani People. Ela fala também um pouco de sacanagem, Nani, inclusive, que rainha do stand-up. Eu acho que é um tema bacana, é um tema que todo mundo se interessa, é polêmico e tem interesse aí. O pessoal gosta de um piscante alheio. Geise, qual o nome que você dá pro seu piscante? Ai, a gente pode dar muitos nomes, mas eu gosto de bem valorizar, né? Que é o meu passe, assim, é caríssimo, eu posso chamar de dólar. Porque tá bem alto. Todo mundo quer, né? E todo mundo quer. Boa. Vocês já imaginaram, gente, os avós de vocês assistindo os vídeos que vocês fazem? Infelizmente, eu não tenho mais, né? Infelizmente, eu não tenho. Mas a minha mãe tem. A minha mãe tem um pouco de vergonha, mas eu não tô nem aí, não. Eu já dei até um lubrificante pra ela, que é pra ela ser feliz. O que ela falou quando ganhou lubrificante? Ela precisa, porque, na verdade, chega uma idade que resseca, né, a nossa bichinha. E aí tem que ter lubrificante. E a minha mãe é super ativa, então eu dou coisinhas pra ajudá-la. E você, Giovanna? Eu acho, na verdade, que a internet vem num ritmo que justamente é pra favorecer todo mundo. Porque é num ritmo que a gente consegue produzir muito conteúdo e falar muita merda. E, ao mesmo tempo, os velhos não acompanham, porque eles ainda estão tentando acertar o botão do home. Entendeu? Então, a galera velha nem tem acesso. Minha mãe acho que nem sabe das coisas que eu faço, entendeu? A internet inteira sabe e ela não. Ai, gente, olha, vocês já mostraram algum vídeo de vocês? Assim, vocês já chegaram e mostraram? Ou não? Não, mas eu gosto de fazer vídeos caseiros. Eu acho que é… Você não pode fazer com qualquer pessoa. Tem que ser com uma pessoa que você confie, de preferência, no seu celular, que você tenha controle desse material. Mas é um fetiche chamado exibicionismo. É muito interessante, assim. Acho que apimenta a relação. Mas tem que fazer com coerência, né, pra não cair na rede. Ai, mas eu vou falar. As Kardashian ficaram famosas por isso, né? Sim, mas a Kardashian, a Kim, ela tem um psicológico muito bom, né? Não é toda mulher que tem essa estrutura. Sim. Então, a Kim é a Kim, né? Pega uma pessoa que tem um pouco de insegurança, que não segura o B.O. ali. É perigoso. Pro homem, você já percebeu, Blogueirinha, que quando vaza um vídeo de um famoso homem, é super uau? Nossa, o tamanho. Sim, já. Quando vaza de uma mulher, meu Deus, parece que ela matou alguém, assim. É tipo um crime. Então, é visto de formas diferentes na sociedade. Infelizmente, o nude masculino, ele é endeusado. E o da mulher, ele é ridicularizado, infelizmente. Apesar que o nosso nude é bem mais lindo. Ai, muito mais bonito, né? Nossa, comporta, sabe? Combina, sabe? Tudo. Eu conheço uns homens que eles, inclusive, já tiram nude pensando no vazamento. Que eles já ficam tipo assim, ó, se quiser fingir que vazou. E aí, sai passando por uma galera, mandando o grupo da família, entendeu? Que isso, gente? Não, quando eu faço foto de um nude, eu também penso. Mas não na intenção de sair, né? Assim, não mostra o rosto, sabe? Mostra o corpo. Mas se sair, sai bonita, né? Tem que ter cuidado. Sai. Sai editado, né? Tem toda uma edição. Sai, sai editado. Minha nude vai sair editada. Acho que todo mundo manda nude já pensando e se vazar. Vocês não acham que é assim? Tipo, já tira foto pensando... Sim. Olha, se isso aqui chegar em mais gente, eu vou me orgulhar. É, eu penso sempre nisso. Até porque eu sou blogueira, né, gente? Eu tenho sempre que pensar no que pode acontecer, né? A Geisy, Giovanna, ela já posou nua já, tá? Eu queria saber se você também posaria. Então, a minha diferença entre eu e a Geisy é que eu sou mais burra, entendeu? Porque eu já posei nua de graça. Não, nunca posei nenhuma revista, mas eu já fiz ensaio nu. Mais de um já e não ganhei nem um centavo. Foi só realmente uma exposição gratuita. É, né? Que a Geisy até falou que hoje em dia não tá mais também vendendo. Porque não tem mais revistas, né? Fica complicado. A nova moda é vender luz. É a nova moda da internet, tá todo mundo vendendo. É uma forma de você associar o seu exibicionismo. Que é um direito seu, já que você é dona e proprietária do seu corpo. E ganhar um aquazinho na quarentena. Tem quem esteja. A Anitta tá fazendo, tá vendendo lá no site. É uma galera aí vendendo. Eu ia até te pedir, ô Geisy, um conselho pra Giovanna. Isso já serve de conselho. Vender nudes. Um conselho já pra ela ganhar mais dinheiro com publi. Vender nudes. Sim, porque assim, não só o nudes, assim. Ela tem que fazer o que ela se sentir à vontade. Aquilo que ela tem peito pra segurar. A longo prazo. Ela gosta muito de stand-up. Ela trabalha muito com isso. Então, seguir essa vertente mais sexual mesmo. Já que ela fala com tanta naturalidade. Uma mulher que fala de sexo no stand-up é difícil, né? Geralmente, a mulherada gosta de falar de chifre. E umas coisas assim, mais estereotipadas. Ela vai vir com tema polêmico, atual e interessante. A questão do nudes também. Eu acho legal, já que ela tava fazendo de graça. Então, cobre agora, né? Dá seu preço. Acho interessante. Já me ofereceram também pra vender o pack do pezinho. Já ofereceram pra vocês? Ai, já eu já vendi, porque eu tava precisando. Teve uma época que eu realmente vendi sim, tá? Você dá zoom no dedão? Sim, ó. Pé sujo, que é importante. Pé com um anelzinho, com uma pulseira. Eu gosto de uma tornozeleira, né? Com uma meia, um sapatinho. Totalmente no meu pé, gente. Sem meia, é muito mais caro. Sabe o que é muito caro, Blogueirinha? A sola do meu pé. Por isso que vamos todo mundo pra podólatra, porque a sola tá caríssima, bem. Giovana, um conselho que eu tenho pra te dar, inclusive, é que o seu nome não tem Y, não tem dois Ns. E todo mundo que é famoso tem um nome diferenciado. O seu é muito comum, muito simples. Ah, entendi. Mas é que é pra facilitar, entendeu? E já tem gente que escreve com J, então acho que vou ficar assim, do jeitinho que tá. Entendi. Então tá bom. Então quer ser mais famosa, ok. Olha só, gente. Agora eu vou pra um novo quadro aqui do canal, que é o Cancelando Fãs. O Multishow tirou uns comentários de conteúdos que vocês produziram pra internet. E vocês sabem como é fã, né? Fã ama cancelar. Mas tem fã também que tem que ser cancelado, né, gente? Nossa. Vamos primeiro pro vídeo da Geise, que ela gravou com Kid Bengala. Que ousada, Geise. É, eu fiz rabanada com Kid Bengala para o Natal. Um vídeo exclusivo natalino, com muita inocência. É pra família, né, gente? Pra família, que a família tradicional conhece, ó, Kid Bengala há muito tempo, né? Pra família tradicional brasileira, rabanada com Kid Bengala. Foi, assim, muito complicado, foi muito divertido. Eu fui lá na... lá mesmo onde ele grava as cenas. Inclusive vi cenas ao vivo, achei interessantíssimo, que eu sou muito curiosa, boa geminiana. E quais são esses comentários que eu tô preparando aqui? Meu Deus, vai me bomba. Giovanni Soares. Ó, parece que a Geise tá com medo do Kid. Ela sai fora sempre que ele dá uma investida. Isso rolou mesmo? Ele investir muito em você, Geise? Sim, o Kid Bengala é terrível. Se a gente dá corda, literalmente ele entra com a corda com tudo. Maria Luz do Amor comentou. Ela deve ser o orgulho da família, kkkkk. Ai, eu sou mesmo. Pensa numa mulher que comprou casa, que deu qualidade de vida pra família. Eu não sou um orgulho, mas como a benfeitora. Giovanna, pra você também tem comentários aqui, só que foi de uma foto do Instagram que você postou, tá bom? Fala. Liberdade sem dependência financeira é utopia. E postar foto nua nas redes é o posto de liberdade. E pelo amor de Deus, é minha opinião. Cada um com a sua. Foi isso que comentaram aqui. A Morgana comentou. Mas eu gostei que a Morgana já, no final, ela já bota já uma frase pra falar tipo, olha, não falei o que eu falei, viu? Ó, é só minha opinião. Sim. O que ela falou. Ah, mas ó, o que eu tenho pra dizer pra Morgana é que independência financeira eu também tenho graças a Deus não sou a Geise, mas também tô fazendo dinheiro falando de cu, entendeu? E a outra coisa, se ela acha que ficar pelada não é libertador, ela precisa começar a andar mais pelada em casa, pra ela entender como é. Gente, é outra coisa, andar pelada em casa, né? Nossa senhora! Gente, eu faço tudo pelada. Tudo pelada. É ótimo. Fritar ovo pelado você já fez? Nossa, incrível. Ai, eu tenho medo de fritar ovo. Mas eu já percebi que eu até incomodo. Eu sou a vizinha pelada que incomoda por ficar o dia inteiro pelada. Sabe? Se tinha aquela curiosidade de olhar da janela, de me olhar, não tem mais. Porque é o dia todo pelada que eu fico. Tem uma galera que fica falando assim, ah, mas você tem que tomar cuidado, porque vai que o vizinho vê, porque vai que não sei quem vê. Eu digo, gente, se a pessoa vê, é meritocracia. Mérito, que ela tava no momento certo, na hora exata, e eu no close bom, entendeu? Meninas, agora a gente vai pra um quadro aqui, que é o Você Que Lute. Eu vou dar uma situação pra vocês, uma situação hipotética de um qualquer cancelamento, e vocês vão ter 30 segundos, que é o tempo de 2 stories, pra vocês se defenderem desse cancelamento aí pesado que vai vir em cima de vocês. Ó, vou falar a situação aqui pra vocês, ó. Você faz um ensaio fotográfico e resolve usar sapatilhas de ponta, como se fossem sapatos de bailarinas. Mas assim que as fotos são publicadas, você é cancelada pelo Sindicato das Bailarinas e toda a categoria. Como vocês superam esse cancelamento? Giovanna, 30 segundos pra você. Gente, eu queria falar que isso é a minha demonstração do quanto eu admiro o balé clássico, entendeu? Na minha família, eu tenho até um avô que é bailarino. Eu tenho amigos do balé, entende? Então eu não tenho nada contra a galera da dança, do balé, eu admiro. E isso aqui é só uma forma de homenagear toda essa arte que eu acho tão fundamental na sociedade. Isso deu tempo. Nossa, certinho. Se defendeu bem, hein? Geise, sua vez, hein? Um, dois, três, foi. Bom, eu quero dizer que o cisnei negro, o cisnei branco, eu sou o cisnei rosa. O balé é arte, é teatro, é cultura, é livre. Então, não se sinta ofendido. Se você se sentir, eu peço desculpa, mas eu vou continuar a usar sapatilha. Aliás, sapatilha necessita. Acho que eu vou transar de sapatilha. Transa também, sapatilha. Já foi. Olha, vamos ver, gente. O público de casa vai decidir aí quem foi a melhor, hein, gente? Agora eu vou para um outro quadro aqui do programa, que é o Blogueira Acessível. A gente vai conversar agora com os nossos fãs, né? Que mandaram perguntinhas para a gente, né? Então, a gente vai conversar agora com eles. Vamos lá, as perguntas da Geise. Geise, o Anderson te perguntou, transaria com algum seguidor seu? Claro, né? Tem que ser seguidor meu, tem que ser uma pessoa que me admira, que gosta de mim, que tem um certo carinho por minha pessoa. Porque se for para dar para qualquer um, né, eu entro e baixo o aplicativo de relacionamento. Eu gosto de pessoas que me admiram. Ó, a Tainá Pame, ela mandou um elogio, ó. Sempre linda, te mandou um elogio. Obrigada. Geise, o Ricard perguntou, a ruda é uma planta. Se tivesse no BBB, seria ruda? Acredito que não. Eu não sou uma mulher de não me posicionar, me posiciono muito bem. Aliás, eu sempre tenho uma opinião formada sobre tudo. Quando não tenho, procuro saber para falar sobre. Geminiana, falo demais. Soltar a garela, né? Seria estilo de Juliette. Falando pelos cotovelos. O pessoal ia ter que mandar eu calar a boca. E o último é o Edilson Borges, que perguntou. No sexo, qual a posição que você mais gosta? Então, isso é muito interessante. Essa pergunta é muito feita e as pessoas fazem ela muito genérica. Depende da mensagem que você quer. Quando você vai por cima, você quer mostrar que você tem o controle. Literalmente, você tem o controle ali da transa. É uma posição, talvez, mais submissa. Mostra que você está entregue, apaixonada. Então, isso depende muito do que você sente pela pessoa. Se você quer ser a dominadora ou a submissa. Mas, eu gosto de ser dominadora. Gosto de ficar por cima. Hum, mandona, mandona, né? Giovanna, agora a gente vai fazer as perguntinhas para você, tá? A Manu, Manuzinho, mandou para você. Como se encontrou no humor? Ah, eu sempre gostei de fazer comédia. Eu já sou atriz desde os 12. Já trabalhei com muita coisa de comédia. Eu sempre fui mais a palhaçona, assim, da roda. Então, eu sentia que isso já era uma coisa que vibrava muito em mim, assim, sabe? E aí, quando eu vi a possibilidade de fazer stand-up, eu me apaixonei. E estar no palco passando vergonha é o sonho da minha vida. Então, eu resolvi investir nisso aí. E agora eu faço só comédia mesmo, é o que eu mais amo. Mas te chamaram para ir para o palco para fazer stand-up mesmo? Não, não. Eu fui porque eu acreditei na minha mãe quando ela disse que eu era engraçada. E aí, eu falei, ah, então tá, vou contar umas piadas. Aí, você fez teatro, fez curso de improviso? Fiz. Eu comecei a fazer teatro com 12, em Floripa ainda, que eu sou de lá. E aí, eu fiquei fazendo muita coisa de temporada de apresentação, de vários teatros em várias cidades e tal. Já fiz muita coisa de audiovisual também, improviso, enfim. Tudo que tá relacionado a isso, de arte, atuação, comédia, tudo isso eu já fiz. E você que faz os textos? Eu que escrevo isso. A maioria das coisas é coisas que eu vivo, né? Histórias da minha vida. Tipo, o negócio do dia que eu dei o piscante é contando a minha primeira experiência com o CD do Toba, entendeu? Ah, entendi. Ó, o Jackson Weil Rodrigues perguntou, quem é essa? Ah, é a filha da Vilma e do Valdomiro, prazer. Bruno Araújo, você gosta de comer açaí com feijão? Nossa, que nojo. Nem eu que sou vegana. Não, eu gosto de feijão e gosto de açaí, mas nunca tinha pensado nessa suruba aí, não. PVD gostosa mandou. Na hora da depilação, tira tudo e deixa lisinha ou não tira tudo? Ah, então. Eu tô nesse dilema aí, porque eu sei que o lance da depilação é muita pressão estética, né? Tipo assim, de que tem que tá depilado e não sei o quê e tal. Eu prefiro tirar tudo, mas o pensamento que eu tô hoje é tipo assim, meu, se tiver de um jeito que não é o que eu acho, que eu mais gosto, que eu me sinto mais confortável. Dane-se, eu vou transar igual, vou fazer o que eu quiser fazer, porque eu já deixei de fazer por não estar de um jeito ou de outro, sabe? E você, Geise? Infelizmente, é literalmente uma pressão estética, né? Da mulher tentar se enquadrar ali naquele padrão de estar áfrica transa. A gente precisa se libertar disso aí. Eu gosto de um bigodinho, acho sexy. Ai, gente, eu tiro tudo, eu tiro tudo. Eu sou bem lisa. É, acho que são fases também, né? Às vezes, tipo assim, se eu vou usar um maiô muito cavado e eu vou pra praia, aí eu tiro tudo. Mas, geralmente, eu gosto de deixar um bigodinho que eu faço na depiladora. Então, a gente sempre deixa ali que é o bigodinho de Rita, né? Eu sempre brinco com ela. Aí, é só um charminho. Nunca fizeram uma laser? Sim, mas eu tomo muito sol. Eu amo praia, né? Então, eu tô sendo muito bronzeada e isso interfere no tratamento a laser. Eu optei pelo sol do que pelo laser. Ah, eu já fiz laser. Mas, mesmo assim, ainda fica alguma coisa. E também tem esse lance de que não pode fazer perto do verão. Então, eu não... Na verdade, eu tava no meio do tratamento, aí veio a pandemia. Daí, agora parou tudo. Mas, também, nós paramos de transar com a frequência que nós transávamos também. E não tô gente vendo assim. É, pra falar a verdade, eu sou lisa, né? Mas, só quando eu vou transar que eu sou lisa. Fora isso, realmente, fica assim. Deus larar. Eu sou lisa. Fica o mapa galo. Fica, gente. Gente, vamos pro último quadro, agora, do programa. Que é o Aulas Cria, gente. Pra ver se vocês aprenderam também alguma coisa com esse programa falando de cancelamento, descancelamento. Tá, gente? Então, vamos ver se vocês aprenderam algo com isso. Vamos lá, gente. Eu vou fazer um teste, tá bom? E vocês vão me responder. O que fazer depois de sofrer um cancelamento na internet? A, se inspirar no presidente e negar mesmo com vídeo circulando na internet. B, torcer pra outra blogueira ser cancelada. Porque aí você não é mais o assunto, né? C, adotar um vira-lata amarelo brasileiro com a Luisa Mel. Porque a Luisa Mel te dá essa bombada, né, gente? Ela limpa aí a sua ficha que tá queimada. D, procurar um motivo pra ser cancelada. Quanto mais cancelamento, mais chance de ter os nomes no Twitter, nos trending topics. E a letra E, fazer um documentário, gente. Que nem a Carol Conká. Eu vou dar a letra E, porque eu acho incrível você pegar o seu cancelamento, fazer um documentário e ganhar dinheiro com ele. Super Carol Conká, super apoio, super boa. Aliás, faço um reality igual aqui em Cadastra, da minha vida, do meu cancelamento. O negócio é você pegar o cancelamento e fazer dinheiro. E você, Giovanna, qual dessas opções? Então, depende do nível do cancelamento. Mas se for um cancelamento contornável, eu acho que eu gosto da ideia de pegar o doguinho com a Luisa Mel. E depois desativar as redes sociais igual a blogueirinha, entendeu? Aí eu falo, gente, tem um cachorrinho que vou ficar dando atenção pra ele. Um beijo. E aí sai postando só as fotos do cachorro fofa, que a galera vai ficar tipo, ai, que lindo. E vai curtir, comentar e vai esquecer. Desapareço umas duas semanas e depois reapareço do nada namorando o dog. É, gente. Ó, a resposta correta mesmo é a letra D, gente. Quanto mais cancelamento, mais chance de aparecer nos Stranging Talks. Tá? Isso foi o que a gente tentou mostrar aqui pra vocês no programa de hoje. Não aprendemos nada, eu só aprendo dinheiro, gente. Ai, meu Deus. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado do programa. Gente, meu Instagram é G-E-I-S-Y, underline Arruda. Vai lá, me segue, que é pra você ver uma mulher linda todo dia. Não perde essa oportunidade. Beijo. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, todas, é Giovanna Fagundes, tá? No YouTube eu posto vídeo de stand-up, no TikTok e outros aplicativos todos, eu também posto coisas de comédia. No Instagram também tem muito vídeo de comédia e muito vídeo também com os assuntos polêmicos, falando sobre o BBB, sobre várias coisas que estão em alta. E se quiser ver uma mulher linda e maravilhosa também, você vem na minha casa e fica na frente do espelho olhando pra mim também. É isso, então, gente. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui. E quem aí, gente, tá aí em casa, curte o vídeo, tá? Comenta muito aqui o que vocês mais gostaram. E é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau!